A arte espírita está no ar. Marcelo Gonzalez e equipe trazem para você o teatro, a música, o cinema, as artes com espiritismo. Começa agora na Rádio Rio de Janeiro, falando de arte. Boa tarde, meus amigos, está entrando no ar na sua Rádio Rio de Janeiro, um programa totalmente dedicado àqueles que se utilizam da arte para divulgar a doutrina espírita. Eu sou o Marcelo Gonzalez. E eu sou o Marcelo Gonzalez Filho. E esse é o programa Falando de Arte. Você está acompanhando pela Rádio Rio de Janeiro, com Marcelo Gonzalez e equipe, o programa Falando de Arte. É isso aí, minha gente. Hoje não é um dia normal. Hoje é o dia em que o Matheus Rangel está fazendo aniversário. Hoje é o dia em que a querida Lúcia Moisés, uma evangelizadora fantástica, também está aniversariando hoje. Hoje é o dia em que um tecladista, um cara músico fantástico, Ricardo Sardinha, também está aniversariando hoje. Viviane Cunha, uma outra evangelizadora fantástica, uma companheira que frequentava a Sociedade Espírita Ana Viana comigo, com a minha esposa Cátia, também está aniversariando hoje. E nós estamos aqui na emissora da Fraternidade, em ZYJ 462, 1400, amplitude modulada. Estamos aqui para receber suas ligações, sua participação no sorteio, que hoje está maravilhoso. Teremos o carinho do Correio Espírita que trouxe para a gente. O livro de Gerso Simões Monteiro, dentro da Rádio Rio de Janeiro, falar de Gerso Simões Monteiro, não preciso nem referenciar quem é esse homem, quem foi e continua sendo esse homem. No livro Regressou Numa Esteira de Luz. Então, ligue para cá e concorra. E também concorra ao último CD de Alexandre Sancor, que esteve conosco há pouco tempo atrás. Trouxe alguns CDs, eu fiquei na promessa de sortear de novo. Estamos sorteando aqui o CD 2018 de Alexandre Sancor. A Sheila, minha gente, a Sheila está prontinha no 3386-1400 para receber a ligação de vocês. O Marcelinho que está aqui, à minha direita, à esquerda no vídeo, ele está no WhatsApp em 21 984867633. Prontinho para saber como é o seu nome, de onde você é, qual pergunta você quer fazer para o nosso entrevistado de hoje, qual sua ligação com a arte espírita, para a gente poder esclarecer tudo. E eu acho que eu já falei bastante e não falei tudo ainda. Estamos ao vivo no Facebook, em facebook.com.br. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Se vocês quiserem também nos ver enquanto vocês nos escutam, não só nos ouvir no radinho de pilha, nas suas residências fraternas, e também estamos ao vivo no site da rádio, em rádio rio de janeiro.am.br. Claudinho, me salva que eu não paro de falar, solta o quadro entrevistando para eu entrevistar meu amigo aqui logo, vamos lá. Entrevistando. É isso aí, minha gente, no programa de hoje vamos falar um pouco da carreira desse trabalhador que para mim é incrível, vamos falar de cinema, vamos falar de uma oficina gratuita que ele está oferecendo, vamos falar de muita coisa boa e é por isso que estamos aqui com a presente, um cara muito querido para mim, muito querido pela minha família, não tenha dúvida disso. Eu estou falando de Alberto Senna, o cara que é ator, diretor de cinema e tem um monte de outras coisas. Daqui a pouco eu vou referendar ele mais. Microfones abertos para você, meu amigo. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite à rádio também. Estou lembrando aqui que eu participei do primeiro programa piloto, né? Quando o Wagner de Assis foi entrevistado, eu estava nos bastidores lá, colaborando lá na direção lá. Mas hoje eu estou aqui, estou feliz. Feliz pelo convite, poder falar sobre arte, né? Que a arte ela é universal, assim. O que nos move, né? É. Como é bom a gente? Está rodeado de amigos nisso que a gente gosta tanto, né? Já vi que já está cheio de recado no Facebook aqui. Daqui a pouco a gente vai falar com todo mundo. Vamos lá, gente. Olha só quem é esse cara aqui. Ator, produtor, diretor, roteirista e membro da Academia Brasileira de Cinema. Ele não é só um dos sós, não. O cara é membro da Academia Brasileira de Cinema. Eu queria situar o público primeiro, meu amigo. Conta um pouquinho da sua carreira para a gente. O que você tem feito aí nessas andanças no cinema aí, meu amigo? Ah, eu já fiz bastante coisa. No cinema, porque eu não atuo só no cinema, né? Sim, sim. Estou também em cartaz, estou no teatro. Ah, é verdade, você está em cartaz. É, vou entrar em cartaz agora com o espetáculo Meu Passado Não Se Apaga, um ruto Sou o que sou, pelo que somos, no teatro Armando Gonzaga e Marechal Hermes. Sim. Dia 29, 31 de março, 5, 6 e 7 de abril, Sexto e Sábado Às 20 horas e domingo Às 19 horas. Maravilha. Fala sobre ancestralidade e eu faço o Griot, o contador de história. Oh, que maravilha. É, agora sobre cinema, eu já fiz bastante coisa É, e passei por todos os caminhos Possíveis e imagináveis Assim, eu Fui do boom até Roteirista. Aham. E assim, sem nenhuma Sem nenhum Sem nenhuma Preocupação com isso Sem nenhuma vaidade em relação a isso Eu acho que o aprendizado Ele é fundamental. Sim. É, e eu me colo Sempre com pessoas que estão Produzindo, eu acho importante A gente nunca sabe tudo E, por incrível que pareça Às vezes você está no set de filmagem Com uma pessoa que nunca pisou no set de filmagem E aquela pessoa, às vezes Vem todo humilde do seu lado E fala assim Mas se você fizesse Assim Não seria legal? Sim. Então eu acho que é esse momento Que você tem que baixar a bola E ver que quem está de fora Pode ter uma visão melhor do que a sua Já que você está de tanto tempo Fazendo alguma coisa Nessa correria Você não percebe E eu gosto muito disso Eu amo set de filmagem Até pelo estar muito ali, né Às vezes a gente Pode se fechar para algum olhar Eu sei que você não é Não é esse tipo de gente, entendeu Eu sei que você Você é atento aí Você fez artes cênicas na Cal Isso Que é a Casa das Artes Laranjeiras Para quem não sabe Curso de cinema Com a produtora do filme Macunaíma É, eu fiz um curso Eu no último ano Que eu estava para me formar No teatro, na Cal Artes Cênicas Um amigo me mandou uma mensagem Falando Cara, abriu um curso De cinema Você é apaixonado por cinema Não quer fazer Já quer ir em Laranjeiras Aí eu falei Eu vou Eu vou fazer Aí eu vou fazer Aí cheguei lá Quem estava ministrando o curso Era o Cris Rodrigues Que foi o produtor de Macunaíma Já com uma certa idade E o curso era na casa dele Assim Eu nunca aprendi tanto sobre cinema Como eu aprendi com aquela pessoa Que já faleceu Assim E aprendi muito Sim E aí eu larguei o teatro Assim Para me formar Eu fui para o cinema E não parei mais Aí você falou É isso É isso É isso também Porque a gente é meio cansável A gente vai falar de tanta frente Que você está atuando É Que as pessoas vão entender Se é isso também Oficina de roteiro na Globo Você já fez com o Alessandro Marzon Já fez tanta coisa Cara Que eu acompanho tua carreira Sou teu fã também Você sabe disso Desde que a gente se conheceu Acho que foi Amor à primeira vista Eu e Kátia Lá na exposição A gente conta essa história Daqui a pouco Mas enfim Eu queria saber de você Assim Para o público Que está nos ouvindo E que tem os seus sonhos Suas aspirações Qual a importância De se aprimorar O aprimoramento A qualificação Nesse meio artístico É A gente A gente Eu costumo usar Uma máxima Independente da arte Que você esteja fazendo Isso para a vida Sim Não se acomode Com a expressão Tá bom Nunca vai estar bom Sim Você vai sempre Poder fazer melhor E isso serve para tudo Mas a arte Ela tem uma necessidade De estar sendo renovada Então No cinema Nem tanto Que você consegue Você faz um formato Fechou Acabou No teatro Cada vez que você se apresenta Você está fazendo Uma apresentação nova Você está experimentando Significa que você está testando O tempo inteiro E é importante Se profissionalizar Sabe É procurar bons Profissionais E tem bons profissionais Às vezes distantes Mas bons profissionais Quase que no 0800 Que você consegue Fazer cursos Assim incríveis Eu já saí De São Gonçalo Para estudar Na zona norte do Rio Para estudar na Barra Fora do Rio E eu vou Eu vou Eu acho que é pertinente Conhecimento Não acumula espaço Não acumula Isso aí Você está certíssimo Não ocupa espaço Fala alguns filmes Que você já atuou Que já dirigiu Que já roteirizou Só para a gente situar um pouquinho A galera Situar um pouquinho mais ainda Na série Eu fiz a série Santo Forte Do canal EXN Que passou aqui no Brasil Passou lá nos Estados Unidos Sim Fiz Curtas Metragens Eu já fiz Acho que uns 15 Ou 16 Sim Mas O OBSEN Ele foi premiado em 2015 Um festival chamado Cuba Aqui no Rio Como melhor filme Sim E eu fiz o argumento O roteiro Show É E atuei também E O Afundo Que foi um outro curta Que também foi premiado Em 2016 Aqui no Rio E ele foi Concorreu em Porto Madeira Na Argentina Sim No Chile No maior festival Que tem lá no Bio Bio É Barcelona E no México Também com esse filme É Através da Darcy Ribeiro Um curso De alunos lá E foi bem bacana É Curtas Agora Longas Eu fiz Quatro longas E estou dirigindo um Que eu escrevi Estou dirigindo O último agora E a novidade não conta ainda A gente vai para o segundo bloco A gente já vai contar É A videoclipe Também fiz um videoclipe Que foi para Angola É Incrível Fiz um videoclipe Que é Em Busca do Céu Que foi gravado Todo em São La Sala Com artista de São La Sala Sim Sem nenhuma pretensão Mas para dar uma oportunidade Para o artista local Da nossa cidade E o clipe Teve tanta visibilidade Que ele foi Parar em um canal Em Angola Olha que legal E em três meses Mais ou menos Seiscentas pessoas De Angola Me adicionaram No Facebook Muito bom Nós tivemos essa experiência Com um CD De um Du Duceave Grandes amigos nossos Milton e Inácio Gravaram o CD Alguém fez a cópia Mandou para Angola E os caras estão assim Tocam em muitas casas Na Angola É uma coisa incrível Como o público angolano Ele tem essa Sinergia com o brasileiro Como Claro O idioma O dialeto Aquela coisa toda Mas como Como que é importante E como que é legal Você viu o olhinho dele Brilhou E através desse clipe Tem um programa Do Lázaro Ramos Na Globo Lázaro com você Eu mandei esse clipe Para o programa Aí o Lázaro Se interessou E mandou O Mensageiro Vindo lá da Globo Lá para São Gonçalo Levou uma pendrive Para mim Edita esse clipe Para mim Para passar no programa Eu fui de tapes A direção lá Que legal Muito bom E foi bem legal Muito bom Muito bom Olha só Mandar os recadinhos aqui Márcio Andrade Márcio Andrade Mandou três recadinhos Teu boa tarde Comentou aqui Três homens E nenhuma mulher Aí Meu Deus E mandou um abraço Para a gente Claro Porque a Bárbara Brito Está dentro do pendrive Daqui a pouco Você vai ouvir a voz bonita Também gosta de voz feminina A Cris Santana Boa tarde a todos Que Deus nos abençoe Obrigado Cirlei Santos Dando boa tarde Para os meninos Marcelo Gonzales Marcelinho E para o rapaz Alberto Sena Muita luz e paz Rafael Vale Um ótimo programa Para todos Programa falando de arte Vocês são ótimos Você que é ótimo Rafael Eu tive com esse rapaz Rafael Vale Ontem Isso é uma sumidade Rapaz Em premiação Se bobear Ele vai ser sorteado hoje Se ele for sorteado hoje Marcelo Você deixa ele ganhar Porque de vez em quando A gente não deixa não O cara ganha muito o prêmio Você não está entendendo Aí eu estava em um evento Ele chegou Com a namorada dele Rindo de orelha a orelha Ele está atualmente Com a namorada dele Menina bonita Então ele todo feliz Assim uma pessoa Genial Então um grande abraço Para você Rafael Vale Gente a gente vai falar De muita coisa A gente vai falar Da sua participação Na segunda mostra De arte e cultura espírita De São Gonçalo Que você está oferecendo Que você está oferecendo Quatro dias De uma oficina gratuita Quem quiser Poder participar Com uma pessoa Tão referendada Por isso que eu quis falar No início Acho que a gente tem Que mostrar sim Os trabalhadores Para referenciar também A questão até Da religiosidade Não é um amigo espírita Um trabalhador Da arte espírita Como eu sempre trago É um amigo meu Mais na linha espiritualista Mas que a gente está trazendo Mas muito simpatizando Eu sei disso E que tem algumas tarefas Também na doutrina espírita Tanto é que Está participando gratuitamente Cedendo o teu tempo Que eu sei que é precioso Para participar Da segunda mostra De arte e cultura espírita Que a gente vai falar Daqui a poucos minutinhos A gente vai tocar Uma música Que um amigão meu Kleber Patrilho Me mandou Que está na voz linda Da sua filha A Cleo Ela é vocalista Da banda Alvorada de Luz A gente vai ouvir essa música Que eu vou falar Dessa música rapidinho Que eu não posso deixar de falar E daqui a pouco A gente vai falar tudo Sobre a oficina Pode ser? Pode ser Maravilha Então vamos lá Família É a hora de agir Amar e trabalhar Ora vigia e serve Semeando o amor Perdão é boa nova A nossa voz do Cristo Fala no seu coração É hora de agir Amar e trabalhar E ajudar E não julgar Agir é amar Amar é perdoar Amar é perdoar Amar é perdoar É hora de agir É hora de agir E de regeneração Não fique estacionado Ouça o seu coração É hora de agir Amar e trabalhar E ajudar E não julgar Agir e amar Amar é perdoar Família 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 Aperte o laço Sem preconceito E com amor Sem ressentimento Como Cristo Ensinou É hora de agir Amar e trabalhar E ajudar E não julgar É isso aí É isso aí minha gente A gente está de volta Aqui com o programa Falando de Arte Eu queria que vocês Observassem a letra Dessa música Que a gente tocou Ela foi o tema Do ENF de 2019 Fiquei muito feliz Gratidão eterna Para o meu amigo Kleber Patrilho Que da banda Também da banda Alvorada de Luz Um dos fundadores Um dos mantenedores Também da banda Família É hora de agir Amar E trabalhar Hora Vigia E serve Semeando o amor O perdão É boa nova Que o Cristo ensinou É hora de agir Amar e trabalhar E ajudar E não julgar Agir E amar Porque amar É perdoar Eu acho que a letra Ela traz Uns fundamentos Uma coisa de família Eu sei que você Também é muito família Muito legal O que falar De uma mensagem Bonita dessa Eu gostei Gostei muito Em tempos De agitações A gente precisa Meio que dar uma Acalmada E ouvir Gostei muito Ouvir as coisas Porque eu acho fantástico Agir Amar e trabalhar E ajudar E não julgar Agir e amar Porque amar É perdoar Aliás o final Perdoar Tem que parar tudo agora Quem acaba de entrar no Facebook E mandou um recado Deve estar assistindo há mais tempo Marcos Moura Parabéns a todos os envolvidos Nesse programa maravilhoso Marcos Moura Você que é um cara maravilhoso A gente está muito feliz Marcos é gente boa Gosta dele É um cara legal A gente gosta dele Não gosta Muita coisa É um cara legal O Kelvin também está aqui Kelvin Batista Um salve para o meu diretor É um cara que eu estou sabendo Que você está produzindo Um negócio aí É isso aí A gente já vai falar deles No segundo bloco Vamos dar um destaque Para as oficinas Em geral não Mas eu queria dar um destaque Para a sua oficina Que vai acontecer Na segunda amostra De arte, cultura e espírita De São Gonçalo A gente vai revelar A data Tudo pela internet O pessoal pode entrar em contato Aqui com os bastidores Do programa Falando de Arte Para fazer as inscrições Para fazer tudo certinho Só queria adiantar A segunda amostra De arte, cultura e espírita Ela vai acontecer De 1º a 30 de abril Com uma exposição O poder transformador Da arte na doutrina espírita E a gente vai ter O teu apoio Você vai estar Como o quadro Que eu vou pedir Para chamar agora Você vai estar Solta o quadro aí Que vai entender O que ele está fazendo Fazendo arte É isso aí Esse quadro Fazendo arte Alberto Ele serve Para a gente valorizar Aquela galera boa Da casa espírita Que está lá no fundo Com violãozinho Dede lendo aquela música Aquele cara que está Vendo que tem dois jovens Que são Poxa Bons na questão da arte Aí vem um Alberto Sena da vida Vai lá dar um apoio Dar uma dica aqui Uma dica ali As pessoas que apoiam E isso é fazer arte também Sim, sim Para que a gente possa Divulgar a doutrina espírita De uma maneira legal E é o que você Gentilmente está fazendo Para a gente Nessa oficina Você Vou dar spoiler E vou dar explicação já Você durante 4 dias Vai estar lá Na Fundação de Artes De São Gonçalo Na Casa das Artes Vila Real 4 dias De uma semana Não lembro A gente marcou Quarta ou quinta-feira Quarta-feira Toda quarta-feira Tem um horário pré-determinado Que você vai estar lá Numa oficina gratuita Só antes de você falar da oficina Qualquer pessoa pode se inscrever Qualquer pessoa Gratuitamente Gratuitamente E você vai ensinar Da mesma forma Eu estou brincando Eu tenho aluno de 12 E aluno de 65 Na mesma turma Eu sei disso Então assim Para mim é Vamos falar O que essa galera espírita Que está antenada Em fazer clipe espírita Em antenada E fazer um monte de coisa Curta e etc O que essa galera vai aprender Na tua oficina Alberto É basicamente tudo Eu sou muito dinâmico Você me conhece Sabe que eu falo muito rápido Mas eu procuro ser conciso Nas informações É falar para mim Que alguém fala muito rápido Eu acho difícil Porque eu falo tudo Mas assim Eu vou passar Todo o processo De criação De roteiro De desenvolvimento Da ideia A produção Porque a gente tem O cinema Ele ainda é uma Ainda é uma arte Muito elitizada Então a gente tem Uma falsidade Uma arte nova É incrível como Ela é recente Mas como que ainda está Não rompeu tudo ainda A gente tem uma falsidade De achar que se você Não tem recurso Você não faz Engra Porque o cinema Ele está mais Envolvido com Querer fazer Do que Hoje se faz Um filme com Com celular Tem um filme chamado Tangerine Que ganhou vários prêmios E todo feito em celular Prêmios internacionais Inclusive Então eu vou passar Tudo Que eu sei de cinema Para eles Nesse período Sabe E independente De ser espírito Ou não Inclusive sendo espírito Eu acho que a gente Tem que A pessoa tem que realmente É Levar a sério No sentido da palavra Mesmo Sabe Não dá para a gente Fazer mais ou menos Assim Não dá para fazer Trabalhinho Eu estou cansado E eu acho Assim Eu acho não Tenho certeza É Sendo espírito Ou não Se você pega um filme Para fazer Aquele tem que ser O filme da sua vida Mesmo que você faça outro E aquele outro Se supere Mas aquele trabalho Que você está fazendo No momento Tem que ser o melhor Que você pode dar De você Entendeu Então se não sabe Pergunta Se não tem como Peça ajuda Porque a gente já sai De casa com o não Sim O não Ele está certo Ele está certo Então assim Não custa nada Tentar e perguntar Eu acho Você vai Você vai navegar Por essas áreas Roteiro, audiovisual Interpretação Você vai Parte de tudo Eu vou dividir Por módulos Então primeiro Eu vou começar Da criação Da ideia Passando pelo roteiro A importância De você estar antenado Com tudo que está acontecendo No mundo Para você fazer Uma história bacana Como que a gente sai Daquele lugar Que a gente se confunde Muito Já fiz muito isso A gente se confundir Com o personagem Você não está escrevendo Para você Você pode até imprimir Alguma coisa sua Em uma obra Como todo artista faz Mas você tem que sair Desse lugar E deixar que a história Aconteça por si só No segundo módulo A gente já mais para frente A gente vai falar Sobre atuação Linguagem De cinema Vai dar dica ainda De atuação Eu vou dar dica De atuação Eu vou me Marcelinho Me escreve Manda um e-mail para mim E me escreve Na oficina De atuação Eu vou fazer Eu vou levar a câmera Vou fazer um teste Porque as pessoas travam Até grandes profissionais Quando se fala Ação Dependendo do trabalho A pessoa dá uma travada Porque insegurança Faz parte do ser humano E que é importante Que haja insegurança Também Muitas das vezes Mas também é um lugar Que é bacana se testar Porque tem muitos potenciais Que a pessoa Não conhece A sua potencialidade Ela precisa ser provocada O tempo inteiro E a arte é isso É você ser provocada O tempo inteiro É isso aí Aí eu te provoquei Que no final da oficina Gente Eu pedi permissão a ele Óbvio A gente vai estar Com um convidado especial Para fazer A oficina é sua O conteúdo é seu Mas a gente vai ter Uma palestra no final Para dar um reforço Aí também De uma dica Do nosso amigo Quem é que você permitiu A gente receber lá Permitir não Foi uma honra O Wagner de Assis Wagner de Assis Diretor do nosso lar Ele vai estar Num desses dias Na última quarta-feira Na última quarta-feira Encerrando aí Essa oficina De audiovisual De cinema De clipe espírita A gente vai aprender De tudo um pouco O que você vai mostrar Para a gente A gente vai conseguir Fazer bastante coisa Eu queria te agradecer Demais A sua disponibilidade Nosso tempo está acabando Então nesses últimos segundos Eu tenho que falar Para vocês ligarem Para cá No 3386 1400 Mandar seu nome Seu telefone Para Sheila Para participar do sorteio Um livro de Gerson Simões Monteiro Regressou no Mistério de Luz E também Com o correu CD Do Alexandre Sancor Alexandre Sancor 2018 E também com o Marcelinho No 21 984867633 Porque nós estamos aqui No ZYJ462 1400 Amplitude modelada E já já A gente volta Com a segunda parte Do programa Falando de Arte É isso aí Você está acompanhando Pela Rádio Rio de Janeiro Com Marcelo Gonzalez E equipe O programa Falando de Arte Entre na onda Da modernidade 1400 AM Para o Grande Rio E para o Brasil E o mundo www.radioriodejaneiro.am.br Divaldo Franco Divaldo Franco no Rio Vem aí o Seminário Beneficente Serão ser adquiridos via internet Pelo site MAP.org.br Facebook MAP Underline Oficial Nos polos do MAP E nas instituições espíritas Credenciadas E-mail Contato Arroba MAP.org.br Informações 3392 5600 Ou 3392 5700 Repetindo 3392 5600 Ou 3392 5700 Já está nas bancas O Jornal Correio Espírita Leia na edição de março Ausência dos pais Saiba reconhecer sinais Que indicam transição planetária O que há por detrás Da irritação E da impaciência E entenda a relação Da paciência Com a felicidade Estas e outras notícias Você encontra no Jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721 2505 De segunda a sexta Ou pelo site CorreioEspírita.org.br Uma cidade pequena É o meu lugar Cheia de campos Mas com encantos no ar A escrita pode mudar A história de alunos Como a Isadora De Santa Margarida do Sul Professor Participe da Olimpíada De Língua Portuguesa E impulsione a leitura E a escrita Na sua escola Inscrições até 30 de abril Em EscrevendoFuturo.org.br Central de Atendimento 0800-7719310 Ministério da Educação Governo Federal Pátria Amada Brasil Humildade Caridade E amor Esses são alguns dos temas Que vão ser abordados No novo programa Ensinamentos de Paulo de Tarso Apresentado pela Berenice Lima Anota na agenda Para não perder Toda segunda e sexta-feira Às 10 da manhã A gente te espera Em 1400 AM E no site Da nossa Rádio Rio de Janeiro Se você é participante Do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia 10 De cada mês Para realizar a sua Contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso Ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 Ou envie mensagem Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato Para emitirmos A segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro Estamos nas redes sociais Diariamente do meio-dia Às cinco da tarde Transmitimos diversos programas Ao vivo pelo Facebook Você pode acompanhar Curtindo, comentando E compartilhando cada vídeo Para que mais e mais pessoas Tomem conhecimento da rádio Que toda a família pode ouvir Todos esses vídeos Estão disponíveis Em nosso canal no Youtube Visite nosso site E conheça melhor A nossa programação Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR CYJ462 Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM 14 horas e 30 minutos Você está acompanhando Pela Rádio Rio de Janeiro Com Marcelo Gonzalez E equipe O programa Falando de Arte É isso aí minha gente Estamos de volta Com o programa Falando de Arte Ainda dá tempo De concorrer Aos brindes de hoje Entre em contato Conosco Nas mídias Que vocês estão acostumados Nós estamos no Twitter Nós estamos no Instagram Nós estamos no Youtube Vocês podem ligar Para cá No 3386-1400 Podem mandar um recado Para o WhatsApp De Marcelinho 21-98-4867-633 Eu tenho uma amigona minha Que se chama Ana Que cuida da parte de mídia Coordenadora de mídia Da Rádio Rio de Janeiro Então vou falar de novo Do Instagram Que eu sei que ela adora Entrem no Instagram O Instagram é o Arroba Rádio Rio de Janeiro 1400AM O Twitter é o Arroba Rádio Tânia Cunha Tânia Cunha Tânia Cunha Também Uma grande amiga Queria dar os parabéns Tânia Cunha 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 hotmail Tô ali na academia e tô trabalhando. Tô trabalhando, tô trabalhando. Não tem muito essa coisa, né? Sim. E é legal quando você vê que um filme que você botou foi premiado, porque são vários membros. Claro, o sinal é que o seu olhar, ele dá um olhar mais atento, um olhar mais certinho, né? E assim, mas é um lugar legal, assim, você tá com pessoas que tão fazendo ali, né? Bruno Barreto, esse pessoal todo. A galera que tá produzindo. Jefferson Day. É gente que eu aprendo com essas pessoas, entendeu? Sim. Isso é muito importante. A gente já falou que você teve filmes selecionados aí pra Festival de Cinema, né? Vamos repetir pra situar um pouquinho mais o público. Os filmes aí que já ganharam premiação. O premiado já foi O Óbice e O Afundo. O Óbice, inclusive, ele também concorreu no Festival em Monique, na Alemanha, com filmes underground. Foi o primeiro filme que eu escrevi. Sim. E atuei. Já fui logo indicado pra concorrer e ganhou aqui em 2015. E o Ófundo também foi premiado e foi indicado em outros prêmios também. Maravilha. E falando de festival, né? Vamos falar de Festival do Cinema, né? Eu tenho a honra de trabalhar junto com você nesse projeto, que você é um dos idealizadores, um dos curadores. O Festival do Cinema de São Gonçalo, o Cine Tamoio, agora em 2019. Nesse ano, é a sua quarta edição. Ele tá na quarta edição. Como é que estão os preparativos? Já assistindo? Já recebeu? Já tá aberta a inscrição? Como é que é isso? Não, a gente vai abrir a inscrição, se eu não me engano, no início de março, de maio. Mas, em média, 350, 400 filmes que a gente recebe. E eu tive uma informação que eu não sabia, né? Aí depois você passa a ter essa informação, que o Cine Tamoio é o maior festival de cinema do Leste Fluminense. Olha que maravilha. Ano passado, nós recebemos um filme... A gente trabalha nele e nem sabe. Aí eu posso falar que é o mesmo peso pra mim da academia, né? Como eu mexi com você, é membro. Eu participo do Cine Tamoio e não tinha noção, né? Ano passado, nós recebemos um filme do Canadá com legenda no português. Eu acho que o barato, eu acho que vai além de ser o maior do Leste Fluminense. É um festival que projeta cidade, né? A gente já está falando de uma cidade da área suburbana. Então, assim, investimentos na cultura são poucos. Então, assim, quando você consegue... A gente sabe que não tem. Não tem, né? Então, quando você consegue, através de um evento, um movimento, um festival, projetar o nome da cidade, isso é bem bacana, de uma forma positiva, inclusive. É muito bom. E vamos falar de trabalho. Eu sei que você é muito atento a um trabalho de qualidade, né? E aí eu sei que o que você faz, ele tem qualidade. Isso é fato. Pelo menos você se esforça muito, né? Dentro do possível, dentro de orçamento baixo, de equipamentos, às vezes, não tão do jeito que nós gostaríamos ou mereceríamos, né? Mas eu sei que você se esforça. Trabalhos... Eu nem vou perguntar algum trabalho saindo do forno, que eu sei que são trabalhos. Fala pra gente dos trabalhos que estão saindo do forno que você está produzindo. Eu acabei de produzir o clipe da Zezé Mota, Batuque de Angola, que é a música abertura da novela Ouro Verde, que ela gravou em Portugal. Novela de Portugal, né? Que foi premiada como a melhor novela no UEM Internacional. Produzi esse clipe, ela adorou. E me chamou pra produzir o segundo. Já foi contratado pra produzir. Então, já tem trabalho aí. Então, assim, na verdade, eu tenho três videoclipes pra produzir agora, nesse primeiro semestre, mais ou menos, é de três gerações. Do Kelvin Batista, que tem 20 anos, cantou pop. Do Luiz Moraes, que é também um cantor pop. E da Zezé Mota, fica do seu lado. São três gerações. Trabalhando direto aí. É, isso é bem bacana. E falando de clipe, a gente vai falar um negocinho de clipe daqui a pouco aí também, que é interessante. Eu vi que tem um amigo aqui, a gente falou do Marcos Moura, falou de bastante gente, Anitta Lima, no Facebook, na live aqui. Boa tarde a todos, os grandes amigos do programa Falando de Arte. Eu vi também que no WhatsApp aqui a gente tem bastante contato, pessoal que tá ligando, India Lopes e Belfor Rocha, uma grande amiga nossa, Odalé de Oswaldo Cruz, a Isadora de Vargem Grande, Fernando de Madureira, o Willis de Vargem Grande, você vê que a gente tá abrangendo tudo aí, o pessoal tá te ouvindo. Marisa de Anchieta e o João Constantes também de Anchieta e a Clarice de Anchieta, a Íria de Braz de Pina, a Jocéia de Braz de Pina, Maria Clara lá de Braz de Pina também, a Regiane de Higienópolis, Luciana Vale de São Gonçalo, esse sobrenome Vale é terrível, que são os sobrenomes que mais ganham prêmio. Eu não sei o que eles fazem pra eles ganharem tanto prêmio. mas vamos lá, deixa eu me achar aqui pra gente, eu tava falando de clipe, vamos voltar pra questão dos clipes. Eu vou pedir pro Claudinho soltar uma música, porque essa música tem um carinho especial por quem canta, né, essa música. E eu tô fazendo todo um trabalho aqui pra você ajudar a gente, eu sei que já tá fechado o negócio, mas vamos ouvir a música primeiro e depois eu vou explicar melhor. Vamos de Anatácia Mequena. Anatácia Mequena 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Banda Vibrações. Vai ser minha reestreia, Alberto. Sim. Como percussionista da banda Vibrações. Legal, legal. Amo essa galera. São uns queridos. Eu já vou abrir para você falar de um trabalho super importante que você faz, mas a gente não falou do lançamento do seu longa metragem que você está aí, já no final, saindo do forno, já. A gente já conseguiu filmar Bastante coisa Eu escrevi esse longa Vocês perceberam quantas coisas esse cara já falou Mas vamos lá Já comecei a dirigir Ficamos 4 dias em Lumiar E lá em Lumiar eu consegui filmar um terço do filme O nome do filme é Atotou Obaloaê É um filme que fala sobre ancestralidade Atotou Obaloaê Fala sobre ancestralidade Racismo, justiça social Tudo que a gente está precisando ouvir A gente está precisando ouvir E a gente tem um elenco bacana E eu conversei Tem quase um mês com o Érico Braz Ele está no elenco E eu tenho um trio fantástico Que é o Reinaldo Júnior Que é o protagonista, Luana Ará E o Deco Macilo Fora todos os outros atores que estão participando A participação da Duda Incrível Foi incrível Foi muito legal E as pessoas estão comprando a ideia Sim, sim É bacana quando você tem profissionais que acreditam naquilo Eu acho que tem a ver com Que entende como é sério, né? Tem a ver com o empolgamento Com a empolgação que você faz da coisa Sim, sim A pessoa tem que olhar para você E tem que ver um brilho naquilo que você está falando Tem que ver que é possível fazer Que não é só dinheiro, né? Sim O dinheiro é importante, é Mas a pessoa tem que olhar e acreditar Mais em você do que no projeto Sim, com certeza Por isso que as pessoas chegam, sabe? Com certeza Com certeza Muito importante E vou te falar Parabéns pela quantidade de tarefas Que eu acho que é super válido E eu não posso deixar de abrir um espaço Para você falar de um trabalho também Que é super importante Que eu sei que você também está totalmente inserido Até a galera entrou aqui na live do Facebook Que é o Coletivo Ponte Cultural Nossa Um serviço de inclusão Levar cultura para os moradores lá de Itaboraí Mais precisamente do bairro Apolo Itaboraí é São Gonçalo, né? Que fica ali divisa, né? São Gonçalo e Itaboraí Aí eu ia te perguntar o nome do projeto Já falei, Coletivo Ponte Cultural Coletivo Ponte Cultural Do que ele se trata em si, assim? Para poder... O Coletivo Ponte Cultural Ele surgiu em 2016 Até hoje nós já atendemos Já alcançamos quase 4.500 pessoas Juntando todos os eventos Temos aula de piano, teclado, violão, cinema Dança, teatro, canto, artesanato É um canal onde a gente faz a inclusão social Através da arte E a pessoa, para falar desse projeto todo Eu sou o coordenador Mas o coração do coletivo É o Marcos Moura Aliás, eu quero mandar um beijo enorme para ele Grande Marcos Moura É que ele vive... O coletivo é ele, né? E ele respira o coletivo Assim, existe uma... Eu admiro muito a personalidade E o trabalho dele Existe uma inquietude dentro dele Ele que gerou o projeto E ele abraça, ele se doa de verdade Eu acho isso fantástico Que tem a ver com o que eu falei Da empolgação É você que tem que trazer o outro Com a sua empolgação E ele faz isso muito bem É... Porque é muito difícil, Alberto A gente vê que o pessoal está na rua O pessoal não está tendo possibilidade nenhuma E o Marco, ele é incansável Nossa, é incansável Eu tenho que fazer alguma coisa E é uma gotinha no oceano Mas ele está fazendo o papel dele ali Vocês inseridos no contexto Eu acho o trabalho de vocês Ele fica super emocionado Quando a gente pega aquelas crianças ali Da comunidade ou do bairro Coloca dentro de um ônibus E atravessa a ponte Para assistir um espetáculo Como o Romeu e o Julieto Com a música da Marisa Monte As crianças chegam e ficam emocionadas Mas elas ficam encantadas Em atravessar a ponte Sim Entendeu? Então assim Isso daí tem efeito para eles Mas tem muito mais efeito para a gente Como é importante A gente na verdade está trabalhando A gente É verdade Essa inclusão Eu acho que é necessário demais E vamos combinar que não custa Não custa Não custa a gente colaborar Para diminuir esse monte de insandice Sem citar nenhuma Mas esse monte de insandice Sim Que a gente está vendo por aí Porque não é para Não é para dar ibope para maluco E o coletivo é isso O coletivo é isso E o Marcos é que está à frente dele Muito bom Assim Com muita satisfação Sabe? Porque eu vejo Ele que é a mola propulsora da situação E eu acho que isso é legal Muito legal A gente está aqui minha gente Com o programa falando de arte A gente vai fazer Marcelinho vai preparando o sorteio aí É uma pena que o nosso tempo está acabando Estamos recebendo O Alberto Sena Que é ator Produtor Diretor Roteirista Sócio e membro da Academia Brasileira de Cinema Um cara muito engajado em muitas frentes Idealizador e curador do Cine Itamoi Que é o Festival de Cinema de São Gonçalo Ele também hoje é um dos trabalhadores fundos aí do coletivo Ponte Cultural Que é uma espécie de organização de uma galera que se uniu para poder colaborar um pouco com uma galera de um bairro um pouco mais não tão favorecido Para que diminua essa questão das drogas Para que a gente envolva Para que a gente encha o coração dessa molecada Não só da molecada dos novos Mas para que a gente enche o coração dessa galera Com um pouco de arte Para que eles entendam isso tudo E eu não posso deixar de deixar os seus contatos Sim, sim Arte inspiradora É inspirador demais É inspirador demais Mas assim, a gente tem que sobreviver A gente tem que comprar o pão Ah sim, vamos lá A gente tem que se manter A gente tem que pagar o Uber A gente tem que comprar Eu ia falar comprar rolo de filme para filmar Mas não precisa mais É brincadeira Agora eu estou digital E que é mais caro ainda É que é mais caro Então a gente precisa de dinheiro também Então vamos combinar Se vocês quiserem Se alguma instituição espírita quiser apoiar Alguma banda que quiser produzir algum clipe Alguma coisa Que quiser contratar o nosso amigo Alberto Sena Se vocês quiserem também Colaborar com ele Ou contratar de alguma forma O meu amigo Alberto Para alguma palestra Para alguma coisa Qual o seu contato? Você quer deixar O que você prefere? E-mail? Eu posso deixar o e-mail e o telefone Qual o seu e-mail? Alberto Sena Sena com N só Alberto Sena. Sena Arroba Hotmail.com Alberto Sena. Sena Arroba Hotmail.com E o telefone é 21-988-24-7362 Então vamos de novo 21-9-88-24-7362 7362 7362 Ele vai estar de ouvidos abertos A gente sabe que às vezes é difícil Você se aproximar de um diretor de cinema E eu sei que você é uma pessoa Muito gentil Eu tenho certeza que a gente vai ter acesso a você Ah, criança Eu vou Pode falar Queria lembrar que No final dessa oficina Eu vou ver se eu consigo montar um grupo Para a gente desenvolver um curta Uma temática espírita Com os alunos Maravilha Com as pessoas Que tiverem participado Da oficina de cinema e audiovisual Eu acho que é importante Porque a gente sai do campo do aprendizado E vai para a prática, sabe? Sim Eu acho que é fundamental Então é só a galera entrar em contato Com os bastidores aqui do programa Falando de Arte A gente recebeu o Alberto Senna Para falar Da sua participação também Entre tantas outras coisas Da segunda mostra de Arte e Cultura Espírita De São Gonçalo Contribuindo de uma maneira muito ímpar Muito honesta, sabe? Muito carinhosa No seu trabalho Vocês podem achar no Facebook Se quiser ouvir falar Ou ouvir um pouco mais de informação Até para colaborar também financeiramente ou não Com o Coletivo Ponte Cultural Procurem no Facebook Coletivo Ponte Cultural Se vocês quiserem saber as informações Sobre o Cine Tamoio Que é o maior festival de cinema Do Leste Fluminense Do Leste Fluminense, meu amigo Que o cara que está aqui do meu lado A direita do vídeo e a minha esquerda É um dos curadores O idealizador Desse festival de cinema Entre lá no Facebook E bote Festival Cine Tamoio Ou só Cine Tamoio Que a gente já vai encontrar Esse ano nós vamos homenagear A Chica Xavier e o Clementino Que é que são casados São atores E a Chica Xavier Trabalhou no nosso lar Trabalhou no nosso lar É isso aí É isso aí A gente fica muito feliz Tá? Ó, Ricardo Sardinha Acabou de chegar Você chegou atrasado Sardinha Eu já te dei os parabéns Mas vou dar de novo Feliz aniversário pra você Sorteados de hoje Quem ganhou o livro De Gersos Simões Monteiros Que rufem os tambores Foi a Marisa de Anchieta E também Quem ganhou o CD Do Alexandre Sancor 2018 Foi a Maria Clara de Braz de Pina Eu tô chocado Que não foi nem o Rafael Vale Nem a Luciana Vale Mas enfim A Marisa de Anchieta Ganhou o livro A Maria Clara de Braz de Pina Ganhou o CD E eu abro os microfones Pros seus agradecimentos finais 20 segundinhos pra agradecimento final O programa acabou Eu tô feliz Tô feliz E como eu te falei no início Não é uma entrevista Sim É um momento de De fraternidade mesmo, né? Com certeza Quando você dá espaço Pro outro falar E ouvir e tudo mais Você tá, na verdade Fazendo uma comunhão Com certeza Não é uma entrevista Com certeza Entrevista É outro lugar É isso aí É isso aí A gente E também não é só um diretor De cinema nem nada É um ser humano Assim Quando alguém me procura Eu quero que a pessoa Me veja como alguém comum E não como alguém distante Tenho certeza disso Então é isso que eu tentei Passar agora E te agradeço O carinho A sua presença Falar que amanhã Eu tô sabendo Que aqui na rádio A gente falou Tanto o Wagner de Assis Ele vai tá aqui No programa da Cristiane Drux Legal Não lembro o horário Do Educar pra Crescer Mas fica Duas da tarde Educar pra Crescer Com o Wagner de Assis E o Cristiane Drux Amanhã é uma hora? Uma hora da tarde Ainda bem que a Sheila A Sheila tá me corrigindo Falaram errado pra gente Mas não tem problema não Estamos nos defendendo E pra encerrar de uma vez Que eu acabei de ver Que eu estourei meu tempo Queria dizer que Esse mês inteiro E talvez o mês de abril A gente vai tá falando muito Da segunda amostra de arte E cultura espírita Aqui no programa Falando de Arte Eu sou Marcelo Gonzales E mando um grande beijo A todos vocês Até semana que vem Um forte abraço A Rádio Rio de Janeiro Apresentou com Marcelo Gonzales E Bárbara Brito Falando de Arte Trazendo